O lugar do país, 14 cargos comissionados, seis deles ocupados necessariamente por funcionários públicos, além de 17 funções comissionadas, sendo 14 obrigatoriamente funcionários do Poder Judiciário da União, restante de outros poderes. E aí, irmãos, eu vou dizer algo aqui, né? Que vai acontecer semana que vem, na Suprema Corte. E... Eu vou dizer para vocês, com essa corte agora... Aí vocês sabem, né, irmãos? Primeiro-ministro comunista, foi o próprio presidente que abriu o peito e disse. Nós teremos o primeiro-ministro da Suprema Corte comunista. Então, a mentalidade dele, como do próprio presidente da casa... O próprio presidente da casa... É trabalhar... Trabalhar... Ligado ao sistema do senhor Xi Jinping, do Vlad Pudim... Agora, veja bem, irmãos. Eles esperaram de não entrar para entrar esse julgamento aqui, ó. Olha como nós estamos vivendo um teatro. 152 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal julgará pedido de Marcola para anular processo. O líder máximo do PCC, Marcola, foi condenado por ser mandante da morte de oito pessoas durante a rebelião no Carandiru, em 2001. A quinta turma do Supremo Tribunal de Justiça marcou para o próximo dia 27 de fevereiro o início do julgamento de habeas corpus, que pode ser... Pede a anulação de todo o processo que levou à condenação do líder máximo do primeiro comando da capital, o Marcola, há 152 anos de prisão. A sessão ocorrerá em plenário virtual e tem previsão de durar sete dias. O segundo tribunal do Júlio de São Paulo condenou Marcola, em março de 2013, há 160 anos de prisão pela morte de oito pessoas durante a rebelião da casa de detenção em São Paulo, Carandiru, em 2001. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça, reduziu a pena para 152. E aí, agora, o STJ, os advogados do chefe dizem que a decisão de pronúncia que aceitou a denúncia do Ministério Público contra Marcola encaminhou o caso ao Tribunal do Júri. É nula. A defesa argumenta que o réu foi denunciado por sete homicídios, mas responde por oito. O relator de habeas corpus do Supremo Tribunal, ministro Rinaldo Soares da Fonseca, não conheceu o pedido de defesa de Marcola. Fonseca considerou a decisão do TJ de São Paulo, segundo o qual a denúncia cita a prática de homicídio doloso por sete vezes, mas escreveu o fato e nomeou oito vítimas. Ou seja, houve mero erro material. Agora, o habeas corpus será analisado pela quinta turma da corte. Marcola está preso atualmente na Penitenciária Federal de Brasil. E o que vocês acham que vai acontecer, irmãos? Irmã Eliane, vamos colocar ele como presidente do Brasil. O que vocês acham que vai acontecer com o senhor Marcola? Primeiro que, no primeiro mês do novo governo, ele foi transferido, ele foi transferido para Brasília. O Nelson está dizendo que, se houver erro material, ele pode ser solto. Né? E aí, vamos ver aí essa questão. Porque a rebelião, na realidade, eu não sei se tem alguém aqui que já fez parte do PCC, mas existe uma organização criminosa. Que Deus guarde, mas eu já preguei lá perto da cidade do Marcola, em Minas Gerais. Só misericórdia de Deus. Eu não lembro o nome da cidade, mas eu preguei do lado da cidade, aonde é a cidade de origem dele. Quem manda lá, na cidade inteira, é eles. Aí, quem manda na feirinha do Braz, em São Paulo, é eles. Empresas de ônibus em São Paulo, é eles. Postos de gasolina barato em São Paulo. Quem era o dono dos postos de gasolina barato em São Paulo? São eles. Eles estão infiltrados em tudo. Né? E muitos ligam o careca lá a eles também. Então, é muita coisa acontecendo. E aí entra essa ideia, né? Irmãos, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Esse daqui, ó, é o estado do senhor Flávio Dino, quando ele era governador. Maranhão é o terceiro estado com o maior aumento de número de mortes violentas no primeiro semestre do ano. isso aqui é matéria de 2021. 2021. Aí, olha só, em seis meses, o estado registrou um aumento de 11,8% no número de mortes. Aí, olha só, o Maranhão só fica atrás dos estados de Roraima e Amazonas. o índice vai na contramão do balanço nacional. Tá, 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 tá. Então, veja bem. O Maranhão... Olha aqui, ó, Maranhão tem aumento de 6%. Maranhão é o estado que mais... Tá, tá, tá. Pelo segundo trimestre, tá, tá, tá. 2017, quando ele era... Ele já era governador em 2017 lá, né? O Dino. Por que eu estou mostrando isso aqui? Como é que um cara que governou o estado e elevou e elevou a taxa de criminalidade no estado, olha só, que elevou o nível de criminalidade do estado para as alturas se torna ministro da justiça e se torna agora um juiz da Suprema Corte. Alguém tem como me explicar isso? Alguém tem como me explicar? O camarada assume o estado, o nível de morte, o nível de homicídio, o nível de criminalidade foi para as alturas como governador de um estado. E aí... E aí... Ele se torna... O cara... Olha só, o cara era governador e piorou o estado. O estado... Ele piorou o estado. Ele piorou o estado. E além de ele piorar o estado, ele se torna ministro da justiça e juiz da Suprema Corte do Brasil. Ele não tinha perfil nenhum para se tornar o que se tornou. E aí existe a questão, né? Da visita dele no Complexo da Maré. Sem colete. A visita da Dama do Tráfego lá no Ministério da Justiça. A fuga dos camaradas da... Os camaradas da segurança está fugindo agora que fugiu um monte de presos, né? Fugiu lá no Acre, parece. Fugiu em Roraima e fugiu também no... Não é Piauí, Tocantins. E aí existe... O Hitler está falando aqui, até mandou aqui para mim. Existe um camarada que era o segundo lá do PCC dizendo que ele está ameaçado de morte, que ele pode morrer. Então imagine que toda essa... Eu não sei se tem gente do Maranhão aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Então veja, existe uma ligação de juízes da Suprema Corte, um com o PCC e o outro com o Comando Vermelho. E está explícito isso, hein? Não é algo que está fora do radar. Está explícito. E eu vi o depoimento, o Hitler está falando aí, o depoimento desse camarada que era o segundo lá do... do PCC, ele falando sobre a questão de ameaça. É ameaça mesmo. Não é um... e o Marcola diz que não faz parte de nada. Não tem depoimento dele dizendo que ele não faz parte de nada. Mas ele é o cabeça, irmãos. Ele é um dos fundadores... um dos fundadores aí do... do coisa e todos estão interligados. Todos estão interligados. Todos estão interligados.